Inocência de Maria Antonieta Tatajiba Papai, mamãe morreu? Morreu, filhinha. Quando morre, para onde vai a gente? Para o céu. Sua mãe era boazinha. Gente boa pertence a Deus somente. Então foi Deus que carregou mãezinha para o céu quando estava ainda doente? Ela podia andar e a inocentinha sorriu no sorriso do inocente. Indo a gente para o céu, custa voltar. Pode a gente ir lá também, passear? Tem lá coisa bonita para ver? Quando nos tornamos nós a ver mãezinha? Só depois que morrermos, Mariazinha. Papai, quando é que vamos nós morrer? www.poeteiro.com